Eu acho que já... Que aí galera, beleza? Mais uma vez, Paulo Henrique na área. Eu tava só verificando aqui a questão do som, mas tá tudo ok. E você já percebeu, né? A aula é num formato e quando eu vou pra exercício é no outro, porque eu tô usando o computador. Então, quando você tá tendo aula comigo, eu tô usando só um microfonezinho de lapela. E quando você tá resolvendo exercício, eu tô usando o computador. Então, aí fica essa diferençazinha aí, mas eu acredito que a qualidade não tá sendo reduzida, tá também melhorando muito. São muitos exercícios que eu tô resolvendo com vocês, como eu já falei pra você lá no vídeo. São exercícios que os alunos estavam pedindo, né? Pra entender um pouco do assunto, entender com mais exemplos, com mais riqueza de detalhes. Tá certo? Então, na aula passada, nos exercícios passados, nós fomos até... Iniciamos a ideia de lavagem de dinheiro. E é justamente essa parte que teve essa alteração pras provas a partir de abril de 2021. Então, eu vou começar mais uma vez falando sobre esse assunto e depois eu já parto pros exercícios. Bacana? Então, pra que você fique muito atento, você tem que entender bem esse... É o processo de combate à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Então, assim, gente, pra que fique muito claro pra vocês, você imagina o seguinte que tem... Que você tem João, né? João é um cidadão que quer ganhar dinheiro, tá certo? E não importa a forma que ele quer ganhar dinheiro, ele quer ficar rico. Ele quer ficar... Ele quer ficar com muita grana no bolso, com dinheiro de verdade. Então, o que que acontece? Ele não mede esforços pra isso acontecer. E apareceu pra ele uma oportunidade onde ele iria comprar comprimidas, né? Comprar drogas mesmo, né? A palavra correta. Comprar drogas no país vizinho. No país vizinho. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui pra você desenhar essa história da sua cabeça aí, ó. No país vizinho. E trazer aqui pro Brasil. Ele tá começando a carreira dele. Tá certo? Ele tá começando a carreira dele. E essa carreira, ele tá começando comprando as coisas no país vizinho. E levando aqui, trazendo aqui pro Brasil. Só que ele não pode explicar a origem desse dinheiro. Então, olha o que acontece. Ele adquiriu o dinheiro de alguma forma ou comprou por confiança, né? Assim que fala. Quando você vende, a pessoa deixa lá na sua... Eu não sei o nome específico pra isso, mas é compra em confiança. Você paga quando o dinheiro entra. Se você sabe o nome, coloca aqui pra mim já, no comentário já. Coloca aqui embaixo o nome pra eu anotar aqui nas minhas observações. Depois eu vou pesquisar também. Então, é compra em confiança. Ele comprou no país vizinho uma quantidade elevada de comprimidos. Então, ele comprou com vontade mesmo. Aí ele fantasiou lá, colocou uma roupa de empresário e voltou aqui pro Brasil, dizendo que era doutor, que era médico. E ele chegou. Ao chegar no Brasil, ele pega esses comprimidos e começa aí a vender. Então, o João começa a vender esses comprimidos. Pra quem é que ele vai vender esses comprimidos, gente? Bem, ele vai vender esses comprimidos aqui, pra essas pessoas que estão aqui. Essas pessoas que estão aqui. Esses comprimidos costumam não ser muito caros. Ou seja, então vai ter o quê? Vai entrar R$50,00 em dinheiro de um, R$100,00 em dinheiro do outro, R$200,00 em dinheiro do outro, R$5,00 de um, R$10,00 do outro, tá certo? Então, você vai ter várias pessoas ali fazendo a aquisição com notas pequenas mesmo. Dinheirinho ralo mesmo. Só que junta pelo montante ali, você vai ver que vai ter muita gente ali adquirindo esses pequenos comprimidos que João trouxe do país vizinho. E aí, essas pessoas, ele oferece o comprimido pra essas pessoas. E o que essas pessoas dão em troca pra ele? Elas dão em troca esse dinheiro. Tá certo? Começou a entender o raciocínio? Só que a origem, vamos lá, a origem desse dinheiro, a origem desse dinheiro, ela é lícita? Aí você já começa a entender que lícita e ilícita. Então, ela já não é mais lícita, ela é ilícita. O que seria a origem lícita? Gente, olha só. Aqui é o que eu quero deixar claro pra vocês. Eu tô dando aula pra pessoas que trabalham em banco. Só que eu percebi que muitos dos meus alunos também são pessoas que não trabalham em banco, que não conhecem o sistema financeiro. Então, eu quero pedir pra vocês, com licença, para explicar também pra essas pessoas que elas, de forma mais simplificada. Tá bom? Então, vai ser a partir de agora, vai ser assim. Pois eu percebi que nos exercícios eu usei a linguagem mais rebuscada e muitas pessoas não entenderam. Então, agora eu vou tentar ser o mais detalhista possível. Então, se você, você, que tá assistindo o vídeo, falar assim, não, tá muito básico, Paulo. Então, eu quero que você escreva pra mim. Agora, você que mandou pra mim e-mail, que mandou pra mim zap, falando, tá muito difícil, eu não tô entendendo o que você tá falando. Aí você coloca pra mim, agora eu tô entendendo. Agora, tá fazendo sentido pra mim. Tá bom? Por favor, me dê esse retorno. Assim como todo mundo tá me dando vários e vários retornos. Eu adoro, porque, gente, só com esses feedbacks que a gente cresce. Tá bom? Vocês não imaginam o quanto eu cresci nesses últimos dois meses só por conta dessas observações que os alunos estão me retornando. Bacana? Então, voltando. Então, João foi no país vizinho, comprou comprimido. Esse comprimido ele comprou em confiança, ou seja, ele não tinha dinheiro. Aí ele voltou pro Brasil. Ele pegou esses comprimidos e começou a vender. Lembra que esses comprimidos é droga. É droga. E aí, eu tô explicando pra vocês agora a diferença entre dinheiro lícito e ilícito. Por quê? Na hora que ele passa esse comprimido pra esse primeiro usuário aqui, pra esse primeiro cidadão aqui, o cidadão passa pra ele um dinheiro. Só que a origem, a origem desse dinheiro foi o quê? Foi de forma lícita ou ilícita. Então, aí você vai entender agora. Quando a gente fala em ilícita, é que a forma que ele adquiriu aquele dinheiro não confere aos padrões, aos padrões que nós temos. Por exemplo, você levantar todos os dias pela manhã, sair cedo e ir trabalhar na sua empresa. Ou você levantar todos os dias pela manhã, sair cedo e ir trabalhar na empresa do outro. Bem, isso, você está faturando dinheiro de forma lícita. Porque quando o banco chegar pra você, como é que entra o dinheiro na sua empresa? Aí eu falo aqui na clínica de matemática, o dinheiro entra por meio dos meus cursos de matemática, dos meus cursos de raciocínio lógico, dos meus cursos de informática, das minhas consultorias que eu presto para as empresas, explicando como é que faz uma planilha do Excel, como é que mostra um resultado, um gráfico. Então, tudo isso eu coloco pro banco. Então, eu explico que a minha origem, a origem do meu ganho, a minha origem do meu dinheiro é lista. Mas tem pessoas que, por exemplo, sai com uma mulher, sai com uma mulher, filma todo o encontro. Olha só, gente. Ele filma todo o encontro. Tudo. Tudo que você imaginar que passou naquele encontro, ele está filmando. E depois ele fala, olha, se você não me der mil reais, eu vou colocar esse vídeo na rede social. Se você não me der dois mil reais, eu vou colocar esse vídeo. Então, a forma que ele está ganhando dinheiro é ilícita. Se o banco chegar para ele e perguntar, como é que você faturou esses mil reais? Ele vai falar assim, eu dei aula. Aí, você é professor? Não, eu ensinei algumas coisas. Então, você vai perceber que a pessoa já começa a escorregar. Você vai perceber que a pessoa não tem argumentos para explicar a origem daquele dinheiro. Ah, vamos lá. O cidadão aqui, o João, está vendendo esses comprimidos. Aí, o que ele faz? Ele bota o dinheiro no banco. Só que o gerente do banco dele percebeu que ele estava colocando depósito de 5 reais, depósito de 50, depósito de 100, depósito de 200. Ué, tem coisa errada aí. Por que ele não junta um montante e deposita? Não, ele está depositando tudo picado. Vamos perguntar para o João a origem desse dinheiro. Aí, o João, opa, espera aí. E agora? O que é que eu faço? Não tem como explicar a origem desse dinheiro. Então, quando não tem como explicar a origem do dinheiro, ela é de origem ilícita. Ficou claro para vocês? Bacana. Então, vamos agora partir para a próxima etapa. O que está acontecendo? Ele está recebendo esse dinheiro e é muita grana que ele vai receber. Está certo? É muita grana. Muita, 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 muita grana. Então, teve até um filme também interessante. Outro filme interessante também, Quebra na Banca, se você puder assistir. Ele também passa essa ideia. Porque o menino queria pagar a faculdade. E pagando a faculdade, como é que ele vai fazer? Ha, ha, ha. Ele conseguiu juntar muita grana. Mas foi muita grana, mas muita grana, mas muita grana. Só que como é que ele ia explicar a origem do dinheiro? Se ele era um menino de 18 anos e estava vivendo uma vida de uma pessoa que tinha no mínimo uns 30 e várias empresas no mercado. Você está entendendo? E ele era apenas estudante. Então, isso aí é a questão da origem ilícita e a origem ilícita. Bem, o que o João vai fazer, então? Se ele já percebeu que depositar dinheiro o banco vai perguntar, mas ele vai tentar, a todo momento, distanciar esse dinheiro da origem dele ilícita. Então, como é que ele vai fazer? Bem, ele vai adquirir bens. Então, ele, o João vai e conhece, o João foi e conheceu aqui, vamos botar aqui, a Maria. A Maria. E a Maria, bacana, rapaz, a Maria bacana, gostou do João, porque o João, ele tinha uma qualidade de vida que ela ficou entusiasmada. Ela gostou muito. Ela ficou muito empolgada com como o João vivia a vida. Então, João, a Maria tinha um carro para vender e aí João falou para ela, olha, você quer me vender esse carro? Aí ela, ué, ué, João, você pode comprar qualquer outro carro até mais novo, você quer comprar o meu? É, eu gostei do seu carro, o seu carro é bonito, você é linda, você é maravilhosa. Aí começou no Chaveco. Aí pronto, ela falou tudo o que ela queria ouvir, beleza, ela ouviu, ela foi lá e vendeu o carro. O que ela vai fazer? No que ela vendeu o carro, por exemplo, o carro dela valia 10 mil. Aí João falou que ela era tudo aquilo e deu 20 mil para ela. E ele ficou com o carro. Bacana? Estou chutando aqui o valor, só para vocês entenderem a lógica. Acho que o valor ficou meio desorbitante, mas só para vocês entenderem. Então, ele deu 20 mil para ela. Ela pegou os 20 mil e depositou no banco. Quando o banco perguntou para ela qual a origem daquele dinheiro, aí ela falou, eu vendi meu carro. Opa, o banco aceitou, a explicação está tranquila. Você está me entendendo? E aí João pegou, vamos dizer que João pegou e conseguiu revender esse carro. Vamos chutar, na melhor das hipóteses, que ele conseguiu revender pelos mesmos 20 mil reais. Então, ele acabou de tirar 20 mil reais que estava bem aqui, botou para Maria, Maria botou no banco, ele pegou o carro, vendeu, por exemplo, para Pedro, vendeu esse carro para Pedro e Pedro pagou os mesmos 20 mil reais no carro. E aí, ele já limpou todo o dinheiro. Você está entendendo a ideia da lavagem de dinheiro? Então, ele pegou um dinheiro que tinha uma origem ilícita, fez esse circuito todo aqui e aí, ele conseguiu lavar bem o dinheiro e agora, se o banco perguntar para ele, para João, de onde veio esses 20 mil reais? Ele vai falar, veio da venda do meu carro. Ah, então agora começou a fazer mais sentido na sua cabeça. Não é isso? E aí, o que acontece? Você vai perceber que quem faz a lavagem de dinheiro vai procurar sempre comprar coisas de forma até à vista, justamente para desfazer do dinheiro. Está certo? Então, ele vai, de toda forma, muito rápida, conseguir se desfazer disso aí. Bacana? Então, essa daí é a ideia clássica da lavagem de dinheiro que você tem que ter em mente. Essa ideia. É isso aqui que você tem que pensar. E, tendo essa noção, tendo essa ideia, essa lógica, você parte para os exercícios. Está bom? Então, eu só estou colocando aqui porque eu estou seguindo bem a parte aqui do resumo que eu fiz. Eu quero apagar. Se você quiser copiar, eu vou dar aqui um prazo para você copiar. Aí você pode pausar a tela agora e copiar. Mas eu acho que não tem muito que copiar, porque se você entendeu a história, daqui para frente é só você fazer o seu próprio desenho. Você cria os seus personagens para você não se perder nesse raciocínio. Aí o que acontece, gente? O que tem que ficar claro para vocês? São as fases da lavagem de dinheiro. Essas fases, a gente coloca assim, fases da lavagem de dinheiro. Essas fases, elas podem ocorrer sequencialmente, ou seja, uma, duas, três, ou simplesmente ocorrer simultâneas. Então, quando a gente fala, a primeira é a colocação. Colocação é a primeira, é a primeira parte. Está certo? A segunda parte é a ocultação. Ocultação. E a terceira parte é a integração. integração. Bem, então, entendendo cada uma delas, a colocação, ele vai fazer o quê? Por meio de depósito, comprando bens. Exatamente, o João fez o quê? Ele jogou no banco, fez depósitos. ele comprou bens. Comprou carro, ele pode comprar casa, ele pode comprar uma fazenda. Na maioria das vezes, ele compra logo fazenda. É tanto dinheiro, eu vou comprar casa, compro logo uma fazenda, porque aí já fica mais fácil. Bacana? E assim, uma característica que tem que ficar clara para vocês é que na maioria das vezes trabalha com dinheiro e espécie, como eu expliquei para vocês. Já a ocultação. Qual é a ideia da ocultação? A ocultação, a ideia é dificultar. Dificultar o rastreamento da grana. Rastreamento. Então, o que acontece? vai dificultar o rastreamento do dinheiro. Como é que é essa questão de dificultar o rastreamento? Gente, ele vai depositar na conta do Pedro, o dinheiro da compra do carro, na conta da Maria. E a Maria vai transferir para uma outra conta. Então, você vai perceber que ele faz isso aqui. Essa lógica aqui na ocultação. Deixa eu ver se dá para pegar aqui. Ele joga aqui, igual quando a gente da probabilidade. Ele joga aqui na conta do fulano esse dinheiro. depois esse fulano aqui, joga uma parte desse dinheiro para cá, outra para cá, outra para cá. A gente estuda isso em probabilidade. Aí depois, esse cara daqui, joga para cá, joga para cá, joga para cá. Aí esse cara daqui, vai jogando. Resumo da ópera, gente. O dinheiro, no final, no final, o dinheiro volta. de alguma forma, se eu fosse continuar aqui, eu ia mostrar para vocês que esse, ele ia voltar para essa origem aqui. Só que, claro, com outros nomes. E ele vai ocultar isso aí, sempre levando o quê? Ele vai ocultar, sempre levando para países, levando para sistemas financeiros que têm uma proteção maior, um sigilo maior, que a gente chama de paraísos fiscais. que ele tem uma proteção, ele tem um segredo do dinheiro que fica naquele país, do dinheiro que é investido naquele país. Então, por exemplo, João fez todo esse procedimento e levou para, eu vou chutar aqui, levou para as Bahamas, levou para as Bahamas. Está chegando aqui? Não, não está vendo aqui não. Então, espera aí, desculpa que aqui vocês não estão vendo, não é isso? Só vai até ali. Pois é, ele levou o dinheiro para as Bahamas. Ele tem uma conta nas Bahamas. E aí, essa conta que ele tem nas Bahamas, se o Brasil chegar e falar, rapaz, eu quero que você me passe aí os gastos, tudo que o João faz. As Bahamas falam, ué, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso, ela cruza os braços. Por isso, por esse motivo, você teve, você tem ali, você tem o que eu falei, acho que foi no último vídeo, porque esse vídeo eu falei com vocês, que é, se não me falem agora, deixa eu só ver aqui, gente, que agora fugiu aqui na cabeça, é tanto detalhezinho que a gente vai vendo, que fugiu. Mas é isso aqui, é o nome, se você já sabe, o nome é Viena. Viena é o nome. Agora, eu só quero me lembrar a ideia principal, o nome, isso é extremamente importante para a gente saber. Então, peraí, cadê você? Aqui, isso. Então, convenção de Viena. Tá bom? Então, eu fiz a minha colinha ali, porque eu precisava, mas é convenção de Viena. Então, a convenção de Viena foi o que, gente? É uma convenção onde os países vão buscar se unir, buscar se encontrar, de forma que facilitem, tá? Facilitem o combate, o processo de combate à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Então, os países em tese que fazem parte dessa convenção, eles vão facilitar as pesquisas de outros países que também fazem parte dessa convenção, justamente para que ocorra esse combate, diminua a lavagem de dinheiro. Tá bom? Então, essa é a parte básica dentro da ocultação. E é justamente isso. Agora, você pensa assim, bem, a pessoa vai fazer uma sonegação fiscal, a pessoa vai fazer, não vai pagar impostos, então tem que entender bem a diferença entre a sonegação fiscal, pagar impostos. Gente, é o seguinte, ele vai pagar sim impostos, ele não vai sonegar nada, ele vai pagar sim impostos, ele só não quer que ninguém pergunte para ele qual é a origem do dinheiro dele, então é por isso que ele tira o dinheiro daqui e leva para outro canto. Tá bom? É só isso, é só isso, ele não se importa em pagar. Quanto mais ele puder pagar para ninguém perturbar ele, ele vai pagar, só que se ficar perturbando ele, ele vai ficar chateado, então ele vai querer se mandar. Você está entendendo? Então é só essa lógica que você tem que ter em mente. Então, sonegação fiscal é diferente de lavagem de dinheiro, porque às vezes a prova vai querer confrontar você nesse raciocínio aí. Bem, depois da ocultação, que é dificultar esse rastreamento do dinheiro ilícito, transferindo essa grana para países amparados por sigilo bancário, ele vai para integração. A integração, a gente fala aqui, gente, a integração, a gente fala que é a última, a última etapa da lavagem de dinheiro. é a hora em que ele consegue, igual eu expliquei para vocês, ele consegue transformar aquele dinheiro e não se preocupar mais. Então, ou seja, ele consegue incorporar esse dinheiro ao sistema financeiro. Por exemplo, ele pegou o carro, João pegou o carro, desculpa, João comprou o carro de Maria, deu o dinheiro para ela. ela ficou toda satisfeita, ganhou mais pelo dinheiro e foi fazer outras coisas. E João pegou e vendeu o carro para Pedro, conseguiu de alguma forma os mesmos 20 mil reais. Então, naquele exato momento, ele integralizou aquele dinheiro que veio de origem ilícita e transformou ele de origem lícita. Esse é o grande lance aqui da lavagem de dinheiro. Eu quero acreditar que ficou mais lógico para vocês as etapas da lavagem de dinheiro. E eu queria já partir com vocês para a resolução de questões. Tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui na tela para vocês, compartilhar a minha tela, isso. E aí, você lembra que a gente terminou a nossa... Peraí, que coisa aqui é a tela? Aí, você lembra que a gente terminou a nossa aula, né? A gente terminou a nossa aula aqui com esse que continua, o último vídeo. Então, a próxima questão agora é a seguinte, a gente fala o seguinte, em um crime de lavagem de dinheiro, as chamadas empresas de fachadas são utilizadas na fase de integração. Gente, eu quero deixar claro para vocês que as empresas de fachadas é o exemplo da Maria. Tá certo? Ela é utilizada na fase de ocultação. porque é naquele momento que, por exemplo, um investidor chega numa empresa e investe o dinheiro dele de forma sem olhar nem para onde nem porquê. Bota o dinheiro todo ali e tá. Então, naquele momento ali, ele quer o retorno do dinheiro dele, mas ele está, de alguma forma ou outra, ele está ocultando o dinheiro. Porque quando o dono daquela empresa falar assim, eu recebi esse dinheiro a título de investimento, foi um empréstimo que eu fiz, então ele vai pagar aquele retorno e ele vai ter de retorno limpo. Bacana? Então, isso é para vocês entenderem essa lógica aqui. Tá bom? Então, assim, fica bem tranquilo mesmo. Então, essa questão aí, ela está errada, tá certo? Errado, porque a empresa de fachada está na fase de ocultação. Beleza. Depois, vem a sequência, vem a sequência aqui. Em um processo de lavagem de dinheiro, os participantes que cooperarem com a investigação, o que pode acontecer com eles, gente? Bem, quando a gente fala em lavagem de dinheiro, a gente não falou aqui para vocês da pena, né? Então, a gente vai pensar aqui o seguinte, quando a gente fala em lavagem de dinheiro, a gente fala aqui, da pena. a pena, você vai ter o quê? É isso mesmo. Você vai ter de 3 a 10 anos de reclusão e multa. Tá certo? 3 a 10 anos de reclusão e multa aqui. essa multa, essa multa é que tem algumas particularidades nela. Então, você fala assim, rapaz, lavar dinheiro é um processo até vantajoso, porque, olha só, gente, olha o processo que você fica na prisão de 3 a 10 anos. Rapaz, dá nada não. Entendeu? 3 a 10 anos passa rapidinho, não é isso? Então, ficar muito atento. Tá certo? Porque essa é a parte que você tem que analisar, que a nossa justiça tem que analisar para aumentar isso aí, porque senão... E aí vem o outro detalhe. O outro detalhe é que a multa vai ser aplicada, a multa, a multa é aplicada pelo COAF. É o COAF que aplica essa multa. Tá, mas quando ele aplica essa multa, quando o COAF aplica essa multa, o que acontece? Essa multa será variável, mas não superior. Olha só, será variável, ela vai ficar variando, só que ela não pode ser superior. O quê? Primeiro, primeiro, ela não pode ser superior ao dobro. Ó, ela não pode ser superior ao dobro do valor da operação. Do valor da operação. No caso, no exemplo ali de João, que eu falei para vocês, para ficar mais palpável, mais lógico, ela vai ser aplicada, mas ela não pode ser, ela é variável, mas não superior. Então, ela não pode chegar a 40 mil reais, porque a operação dele foi de 20 mil. Então, vamos dizer que ele pague os 20 mil, mas ali os juros vai dar uns 25 mil. Vamos dizer que ele vai pagar 25 mil. Olha que coisa boa. Ele fica 3 aninhos preso e paga só 25 mil. Mas tu acha que ele faturou? Olha lá, gente, tu acha que nesses anos tudo que ele ficou, que a gente só descobriu quando o trem estourou, tu acha que ele só faturou 25 mil? 20 mil, quer dizer? Isso foi uma operação que você conseguiu deflagrar. Então, é isso, fica atento. Agora, outra situação também. a multa aplicada pelo COAF, ela será variável, mas não será superior ao dobro do lucro obtido com a lavagem. Não será superior ao dobro do lucro obtido com a lavagem. Ou, ou, o que possivelmente poderia ter acontecido. Peraí, 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 eu sou da investigação. Então, eu vou falar para você assim, a multa aplicada pelo COAF, ela será variável e não superior ao dobro do lucro obtido. Ou, aquilo que possivelmente podia ter acontecido. Eu acho que se ele tivesse continuado nessa operação, ele teria faturado ali uns 100 mil reais. Porque tudo é lucro, gente. Ele comprou os comprimidos tudo em confiança. Está certo? Então, tudo aqui para ele foi lucro. Aí, ele pagou as diferenças, com certeza, não foi muito, porque o cara lá vendeu para ele, não vendeu tudo isso nesse valor. Então, ele, vamos dizer que ele tenha tido 100 mil de lucro. Então, não pode ser superior ao dobro do lucro obtido. É, então está começando a chegar em um valor mais alto. Então, eu já iria, sei lá, aplicar uma multa para ele de 80 mil. Só que eu não tenho certeza que ele chegaria a 100 mil reais. É isso que está acontecendo. Eu não tenho certeza. Então, tem que ter provas. Então, tem que ter provas. E a questão que mais cai em prova é a multa aplicada pelo COAF ela será variável e não superior a 20... Como é que está aqui? Dá para enxergar? Dá nada? Espera aí. Ela será variável e não superior a 20... 20 milhões de reais. Bacana? Então, essa é a parte que tem que ficar lógica para vocês. Então, na questão aqui, quando a gente está lendo a questão, ele fala assim para vocês... Ah, outro detalhe. Quando ele fala sobre o cooperarem é o seguinte. É o pessoal que se arrependeu. São X-9s que não receberam realmente o que deveriam receber. Então, ficar muito atento a isso, gente, porque o X-9 ali o cara é foda, o X-9 é foda. Então, ele vai denunciar. Aí, ele fala o quê? Bem, se ele cooperar com a investigação, ele vai ter a pena dele, ele pode ter a pena dele. Aí, ele bota ali, na letra A, reduzida em até um terço da pena total. Letra B, reduzida em até dois terços da pena total. Letra C, serão liberados e deverão pagar apenas a multa, estando livres da reclusão. Não. Gente, é o seguinte, se ele cooperar, todos que se envolveram ali naquela teia de aranha, se eles cooperarem, eles terão a pena reduzida deles. ela pode ser reduzida até dois terços. Está certo? Para o autor, para o co-autor e para aquele colaborador espontâneo. Olha só, gente, o cara fala, não ganhei tudo que eu pensei que ia ganhar, então vou contribuir aqui com a justiça, vou deixar mais, vou falar um pouco para eles aqui. Então, ficar atento a isso. Bacana? Muito importante essa parte aí. Bem, próxima questão, questão 16. Então, questão número 15, a letra B, tá bom? E agora, a próxima questão, questão 16. Questão 16 já fala o seguinte para você, se você olhar bem direitinho aí essa questão, ela vai pegar quente com você e falar assim, um determinado cliente, pensa no João, faz depósitos em vários bancos de valores diversos. Você, como gerente, agora é você que está fazendo a certificação, você como gerente desse cliente, do João, em uma conversa informal, você fala, João, dá uma chegadinha aqui na agência, vamos tomar um café. Aí você fala o quê? Tenta coletar maiores informações sobre o quê? Sobre o assunto. Porém, o cliente sempre foge do assunto e parece incomodado com o mesmo. Essa situação em lavagem de dinheiro seria qual das etapas. Olha só, ele está fazendo vários depósitos, o João. O João está fazendo vários depósitos, gente, vários depósitos. Ele está fazendo o quê? Ele está tentando sair do dinheiro. Não é isso? Então, quando isso acontece, ele está na fase de colocação. Isso mesmo. Está vendo como fica mais lógico para você? Colocação porque ele está fazendo para botar o dinheiro para correr. Está certo? E aí depois, na ocultação é o quê? Ele dificulta o rastreamento do dinheiro. E na integração, ele já coloca para você o quê? Ele já coloca o dinheiro no mercado, já explica. O dinheiro veio da compra das empresas ou da lavagem. Não pode falar lavagem, não. Ele veio da situação X e tal. Sonegação fiscal, você já sabe a diferença. Sonegação fiscal é o quê, gente? Ele não pagar imposto. E a lavagem de dinheiro não tem nada a ver com sonegação fiscal. Ficar atento a isso. Questão 17. Questão 17. Um cliente com renda mensal declarada de mil reais. Olha lá. Ele tem renda declarada de mil reais. E aí, ele fala assim, ele recebe em sua conta corrente e um depósito de 50 mil reais. Nesse caso, a instituição financeira deverá fazer o quê? Gente, olha só. O que você acha? A Maria estava lá. Agora é a Maria. A Maria estava lá. Aí, João chegou para ela e falou, teu carro está muito bonito, eu vou dar 50 mil reais para você. Aí, ele, pum, depositou 50 mil reais no carro da Maria. Na conta da Maria. Só que a Maria é uma servidora que ganha só mil reais. Aí, o banco vai chegar para a Maria e falar assim, Maria, da onde veio esse 50 mil reais aí? Vamos ver a questão, as alternativas. Reporta o nome da Maria para o Banco Central. Aí, depois, avisa essa ação. devolver o depósito e reportar o nome do cliente ao Banco Central. Você acha, gente? Devolver o depósito para o João? Rapaz, o dinheiro é da Maria agora. Letra C, levantar mais informações sobre a Maria e a origem do dinheiro. E a letra D, na letra D, ele tem reportar o nome do cliente imediatamente para a CVM. Gente, ele só vai ficar mais atento com ela. Por que ela está recebendo tanto dinheiro? Ou foi só um depósito que ela recebeu? Então, começa-se a fazer uma investigação. Só isso. Na letra C, ele levanta mais informações sobre o cliente e a origem do dinheiro. É o que eu já vim falando para vocês na historinha que eu contei para vocês há pouco. Bacana? Questão de número 18. Olha lá. Lembra que eu falei para vocês? A multa aplicada pelo COAF, ela será variável, mas não superior. Então, a multa pecuniária aplicada pelo COAF em casos de condenação por crime de lavagem de dinheiro será variável, mas não superior. Bem, você tinha lá a questão... Eu lembro que nas alternativas iniciais que eu passei para você é sempre de dobro. Então, o dobro da operação, o dobro do lucro obtido, mas não pode ser superior. E a 20 milhões. Então, ali nós temos a letra D, 20 milhões. Mamão com açúcar, questão super tranquila para dar essa lógica para você aí. Bacana? Questão 19. Questão 19, ele fala ali. Em uma operação que pode ser caracterizada como exemplo da fase de colocação em um processo de lavagem de dinheiro, olha lá, desculpa que eu li errado, é uma operação que pode ser caracterizada como exemplo da fase de colocação em um processo de lavagem de dinheiro. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar e vai falar assim, rapaz, e agora? O que eu faço? Eu já falei para você. Colocação. Volta comigo aqui. Quando a gente fala em colocação, colocação, a gente está falando em quê? Ele pega o dinheiro, o João pegou o dinheiro que ele faturou com a venda dos comprimidos. Não é isso? E aí ele vai fazer o que com esse dinheiro? Ele vai colocar no mercado. Ele vai ou fazer depósito ou comprar bens. Esses bens é carro, é fazenda, quer mais? É casa, é o que ele conseguiu comprar com o dinheiro. Ele tem que se desfazer do dinheiro o mais rápido possível. Bacana? Então, aqui na letra A, você tem o quê? Compra de propriedade rural. É essa a resposta. Tráfico de torpecentes. Não, nada a ver. Letra C, contrabando. Letra D, informações bancárias, financeiras e compras. Gente, você vê que se você estudar minimamente, você entendendo a história do João com a Maria e do Pedro, você já fala, caraca, muito simples, muito simples isso aqui. Letra A, questão 19, letra A. Bacana? Então, compra de propriedade rural. Agora, questão 20. Questão 20, ele fala o seguinte, em caso de confirmação do crime de lavagem de dinheiro em uma instituição financeira, o profissional responsável pelo acompanhamento do cliente infrator, ou seja, você gerente do cliente infrator, infrator é quem? João. Bom, ainda que não esteja envolvido, ou seja, inocente, responderá civilmente na justiça. Gente, pensa só, você está acompanhando o João, você sabe que ele fez um processo de lavagem de dinheiro. Rapaz, mas você não está participando com ele. Aí, ele está falando ali, pelo acompanhamento do cliente infrator, ainda que não esteja envolvido, ou seja, inocente, você, você vai responder civilmente na justiça? Está errada a questão, gente. Porque não faz sentido. Você está buscando também, você está estudando, você está se qualificando para ajudar a justiça. Agora, se você estiver participando, aí é outro nível. Mas, no caso aqui, você não está, você, não esteja envolvido, ou, ainda mais, seja inocente. Está bom? Então, a questão está errada. Ele, o profissional, lembra o seguinte, o profissional, ele só irá responder se for comprovada judicialmente a participação dele. Bacana? Então, isso que tem que ficar, vocês têm que estarem claros disso aí. Beleza? Agora, vamos lá. Próxima questão, questão de número 21. Mais uma vez, a fase da colocação do crime, a fase da colocação do crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por... Então, espera aí, a gente está sempre falando da colocação, as questões maioria foram de colocação aqui. Letra A. Fazer o dinheiro passar pelo caixa do banco ou o balcão dos bancos. Colocação do dinheiro no sistema financeiro. Letra B. trazer o dinheiro de volta à economia com aparência de origem lista. Letra C. Dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Opa, dificultar o rastreamento é outra coisa. Ser a última fase do processo. A colocação é a última fase do processo? Não é. Bem, o que é, gente? A questão é tranquila, né? Trazer o dinheiro de volta à economia. Gente, o dinheiro nunca foi da economia, isso aí de forma ilícita, total. Então, é o seguinte, a fase de colocação é o quê? Isso mesmo, é você fazer o dinheiro passar pelo caixa ou balcão dos bancos. Ele conseguiu passar por ali, meu amigo, ele ficou limpinho aquele dinheiro. Bacana? É por isso que o nome é Lavagem de Dinheiro. Eu acho bacana demais. Tem uns caras, deve ter algum curso, né? Eu fico imaginando que deve ter algum curso para as pessoas que vão criar os nomes das ações criminosas. Os caras ficam assim, rapaz, eu vou criar o nome tal. Deve ter algum curso. Eu acho que tem, eu acho que tem. Beleza? Bem, o que acontece aqui, gente? Agora, eu quero apresentar para vocês, eu quero trabalhar com vocês sobre duas situações. Duas situações, nós vamos mudar um pouco de assunto, tá certo? E vamos trazer aqui para vocês agora um cidadão conhecido, uma lógica, um assunto conhecido ali como informações. Olha só. informações privilegiadas. Informações privilegiadas. Ah, bacana. Informações privilegiadas. Como é que funciona isso das informações privilegiadas? é você ter acesso a informação que ainda não foi divulgada ao mercado, ao público. Isso que é informação privilegiada. Ou até mesmo dentro da empresa. Dentro da empresa que você trabalha, você teve acesso a informação divulgada. Você fala assim, ah, fulano vai ser demitido, sei lá. Não, acho que essa não seria um bom exemplo. Mas eu acho que acredito assim, dentro da empresa que você trabalha, a empresa que você trabalha vai fechar uma parceria com a empresa B. Aí você sabendo antes disso, você sabe o valor, sabe tudo, você vai lá, toma frente e fala assim, fecha comigo que eu consigo para você valores melhores e tal. Pronto, você tirou a vez da empresa. Então, isso é que você teve acesso a informações privilegiadas. Só que, quando a pessoa, ela tem acesso a informação privilegiada e essa informação é de tal forma relevante que ela afeta, por exemplo, o negócio da empresa. Então, vamos dar um exemplo aqui da clínica de matemática. Aqui na clínica de matemática eu fechei um curso com o banco A. Só que aí, eu falei para o professor, só para você ver como isso acontece em qualquer área. Eu falei para o professor, professor, eu estou fechando uma turma com o banco A. Aqui é o professor. E aí, esse professor chegou para mim e falou, tá bom, quantos que eles vão te pagar? Não, eu quero saber qual o valor da sua hora, perguntei o professor. Aí ele falou, não, me fala aí quanto eles vão te pagar, porque aí eu vejo para você como é que eu faço o valor da minha hora. Aí eu sei que ele teve acesso à informação que o banco iria pagar 100 mil pelo curso. Então, ele chegou no banco e cobrou 80 mil. Puta negócio. Para ele, só que ele usou essa informação privilegiada para ele, em benefício dele. Está certo? E essa informação que ele usou em benefício dele, para ele, ele cobrou um valor mais em conta e ele faturou em cima disso. o nome disso é Insider. Insider. Trading. Está bom? Então, esse Insider Trading, ele está pegando o quê? A informação que ele teve acesso e está usando para ele ou para terceiros. Por exemplo, ele poderia também falar assim, não, eu não tenho essa aula não, mas eu pego um outro professor que vai fazer esse preço aí. Então, é terceiros. bacana? Agora, imagina, isso aqui, gente, eu estou dando exemplo, como eu já falei para vocês. O exemplo clássico de quando a gente fala em Insider Trading, aí, é que ele, ele, é o indivíduo que ele tem uma informação privilegiada e usa ela em benefício próprio ou de terceiro. está certo? Ela usa em benefício próprio ou de terceiro. Então, ele teve acesso ao valor do curso, foi lá e se ofereceu. Isso aí acontece todo dia, gente. Se você parar para observar, você não precisa trabalhar em banco, você não precisa movimentar ações, isso aí você vê direto. Então, por esse motivo que a gente aprende desde sempre, o segredo é a alma do negócio. Bacana? Mas, na sequência também, você tem um outro indivíduo que ele oferece serviços para você. Então, por exemplo, vamos pegar ali o exemplo clássico, você tem uma corretora e essa corretora, ela presta serviços para você. Então, você fala assim, ah, eu vou investir mil reais aí e você vai distribuir bem esse dinheiro para mim. Maravilha. Eu estou dando comando para ele distribuir esses mil reais. Eu estou falando, fulano, distribua para mim esses mil reais. Só que é o seguinte, eu tive acesso a informação na empresa que eu trabalho e essa informação muito valiosa que as ações vão cair. Então, o que eu faço? Eu vou pegar e vender. Vender as ações. a um preço alto, a um preço alto. Aí você fala assim, caramba, ele vai vender as ações. Se eu estou pedindo para alguém fazer isso para mim, vende as ações para mim, esse corretor. Aí ele, opa, então, peraí, antes de eu vender as ações dele, eu vou vender as minhas também. Antes de vender a dele, antes de executar a ação que ele mandou, eu vou executar a minha ação. Então, ele vai e vende e depois ele compra mais barato. Basicamente, é isso. Trazendo para o universo de concursos, trazendo para o universo de escolas, a lógica é praticamente a mesma. você fala assim, professor, o professor, a escola tal, por exemplo, a escola alfa, a escola alfa vai fechar. Então, ela vai fechar. Antes dela fechar, antes dessa escola alfa fechar, eu vou lá e pego, por exemplo, pego a devolução, sei lá, pego a devolução dos dinheiros da minha escola, da minha matrícula. Então, mais ou menos por aí. Deixa eu ver se esse exemplo ficou bom. Eu sei que ela vai fechar. Então, eu vou e pego a minha devolução das minhas matrículas, lembrei. Matrículas. Eu não perco dinheiro. Então, eu tive lucro em cima disso. Então, só para você saber essa lógica aí. Então, esse é o front runner. Então, o insider, ele usa a informação para ele. Ou para terceiro. O front, ele executa a ação antes de executar a sua ordem. Está certo? Então, ele fala assim, fulano, vai lá na escola e pega minhas matrículas, pega o dinheiro, devolução do dinheiro, por favor, que a escola vai fechar. Agora ficou melhor de você entender. E aí, ele fala, não, vou tirar primeiro meus filhos lá da escola também. Não, vou pegar primeiro o meu dinheiro, depois eu pego o seu, se vira o seu para lá. Entendeu? Então, esse é o front runner. Ele tem acesso, e todos os dois, todos os dois têm acesso a informações o quê? Privilegiadas. Bacana? Então, isso que você tem que ficar bem atento. Então, vou voltando, compartilhando a minha tela com vocês aqui. Você vai ter aqui, questão 22, a gente fala o seguinte, Insider Trader é o analista de títulos e valores mobiliários que disponibiliza ao público informações que obteve em razão de sua atividade profissional já divulgadas no mercado. Lembre, gente, é o seguinte, a todo momento, quando a gente fala em informações privilegiadas, elas ainda não foram divulgadas em canto nenhum. Ele teve acesso em primeira mão. Está no forno. Está certo? Está no forno. ele teve acesso em primeira mão. Ninguém está sabendo de nada. Bacana? Só para vocês saberem. Então, a letra A não pode ser. Letra B. Diretor de companhia aberta que é titular de ações debêntures, da emissão da própria companhia. Você vê que ele vai enrolando você de um jeito que você fica lendo assim e fala, rapaz, que negócio é esse? Operador de corretora que, sem tomar risco, aproveita da diferença do preço do mesmo ativo em dois mercados diversos para fazer uma operação de arbitragem. E letra D. Profissional que negocia valores mobiliários de companhia sobre a qual teve acesso informações material. Informação material não divulgada no mercado. Então, só pode ser a letra D, gente. Quando ele fala assim, profissional que negocia valores mobiliários de companhia sobre a qual teve acesso informações material, ou seja, informações certas, informações físicas, está certo? Que ainda não foram divulgadas, que ainda não foram, não chegaram ao ouvido do mercado. Então, 22 é a questão letra D. E observe que ele usou o quê? Ele usou em próprio benefício dele. Está certo? Ele usou para ele. Bem, próxima questão, questão de número 23. O uso de informações privilegiadas, insider information, no mercado financeiro, visando obter lucros ou vantagem devida é considerado o quê, gente? Crime sem pena de reclusão, mas sujeito a multa. Crime com pena de reclusão e multa. Apenas infração administrativa, nada demais, com inabilitação profissional temporária. Apenas infração administrativa, só com pagamento da multa limitada a 20 milhões. Gente, é só você raciocinar. Eu falei para vocês lá atrás que essa é uma forma ilícita de ganhar dinheiro. Então, também pode se trazer uma ideia de isso mesmo, lavagem de dinheiro, gente. Porque você vai falar para o cara, eu consegui esse dinheiro porque eu tive acesso a informação privilegiada, você não vai falar. Então, você vai querer desfazer do dinheiro o mais rápido possível. Então, a pena é a mesma. 3 a 10 anos de reclusão e multa. E a multa, ela aplicada ao COAF, ela é o quê, gente? Ela será variável, mas não superior. Ela será variável, mas não superior. Primeiro, a quem? Ao dobro do valor da operação. Então, se aquela informação que ele teve acesso gerou para ele 100 mil, então, pode ser ao dobro, mas não superior ao valor da operação. Está certo? Então, você vai ter lá mais de 100 mil, 150, vamos botar assim. Ela será variável, mas não superior. Ao quê? Ao dobro do lucro real obtido. Então, qual foi o lucro que ele tirou com isso? Gente, ele vendeu as ações por 100 mil, sei lá, ele vendeu as ações, desculpa, ele comprou as ações, não, ele vendeu, ele vendeu 100 mil em ações e quando ele foi revender essas ações, ele faturou ali, sei lá, 200 mil. Então, ele teve 100 mil de lucro. Então, a multa do COAF será o quê? Será variável, mas não superior ao dobro do lucro. Bacana? É, é bem interessante quando você começa a entender. E por último, ela será, ela será, ela não poderá ser variável, o quê? Ao valor de 20 milhões. Bem, nessa questão, na questão 23, que vocês estão tendo acesso aqui, você vai perceber o seguinte, que é um crime com pena de reclusão e multa. Ponto. Então, a questão 23 é a letra B de Bosque. Tá bom? Vamos agora à questão de número 24. Quando a gente fala a questão de número 24, a gente fala o seguinte, as operações de, as operações no mercado envolvendo insider trading são punidas com rigor, alcançando tanto a instituição financeira quanto o profissional que o praticou. Peraí, gente, quando a gente fala assim, é, a instituição financeira e o profissional, por quê? Todo mundo foi beneficiado aí, gente. Ou seja, você tem autor, você tem que ir ao autor, então todo mundo vai ser indiciado desde que comprovado a prova, comprovado ali que ele teve a sua participação. Então, essa questão aí tá certíssima, questão de número 24, certo, certo, sem medo de se referir. Vamos lá. Questão 25. Insider trading é o mesmo, é o mesmo que, letra A, efetuar na bolsa, efetuar transações na bolsa de valores, letra B, efetuar transações no mercado de derivativos, até agora nada, letra C, efetuar transações no mercado de capitais de posse de informação privilegiada, opa, questão 25, fica atento, letra D, efetuar transações em qualquer dos mercados com informações falsas, só pode ser letra C, gente, lembra? Olha lá, efetuar transações no mercado de capitais de posse de informação privilegiada, moleque, então ficou fácil agora, não ficou? mamão com açúcar, e a questão de número 26, opa, frontrunner, lembra, quando a gente fala em frontrunner, frontrunner, ele vai estar executando uma ação, é como se ele fosse um funcionário seu, então ele vai, vamos pegar outro exemplo aqui, porque eu acho que os exemplos que eu dei de frontrunner não ficaram muito legais ainda, para mim não ficou, para mim não ficou ainda, então deixa eu pegar outro exemplo aqui de frontrunner, pronto, pronto, agora acho que vai ficar legal, eu tenho uma agência que vende veículos, veículos, está certo? eu tenho uma agência que vende veículos, aí, aí, o, o dono, eu, falo assim, fulano, vende esse carro aí, vende esse carro aí, por vinte mil reais, vende esse carro aí, por vinte mil reais, que está meio tenso, mas, é vinte mil reais aqui, está bom? deixa eu botar aqui, porque está brilhando ali para vocês, vinte mil reais, porque o cara, ele vai, ele vai, ele está precisando desse dinheiro rápido, aí ele fala assim, pô, mas, vou vender, está precisando do dinheiro rápido, então, vou fazer o seguinte, vou atravessar ele, vou atravessar ele, eu vou chegar para esse, para o dono do carro, e não vou passar os vinte mil para o dono mais, não, vou atravessar ele, eu vou tirar e pegar esse dinheiro para mim, e vou vender, vou pegar esse carro para mim, e agora, ficou legal? não sei se ainda ficou legal, porque na verdade, o que você tem que entender é o seguinte, o front running, ele não vai executar a ordem, que você vai mandar primeiro, para ele, vai executar primeiro, para o cara, então, por exemplo, você tem aqui, o A, falou, fulano, faz isso, aí o B, por exemplo, vende, vende as ações, aí ele, vou vender primeiro as minhas, o B, vende primeiro as dele, depois que vende a do A, está certo? Então, aqui na clínica, na clínica de matemática, se eu pegar uma situação dessa, por exemplo, o professor A, o professor Paulo, pediu para o professor B, dar a aula, aí ele fala assim, eu vou dar primeiro para mim, então, eu vou tirar primeiro esse dinheiro para mim, você está entendendo, gente, ele está tendo acesso a informação, e está pegando primeiro para ele, aquela informação, depois ele vai executar para o outro, então, aqui na clínica, aconteceu mais ou menos isso, só para vocês entenderem, tem um aluno precisando de aula, pronto, agora vai ficar bem claro para vocês, tem um aluno precisando de aula, ele veio aqui, me procurou e tal, professor Paulo, eu quero aula de CPA 20 e tal, aí o que eu fiz, eu liguei para um amigo meu, que também é professor de CPA 20, falei, fulano, faz aí para mim essa aula aqui, que eu estou sem o tempo, eu estou gravando muito e tal, aí eu, a aula pode ser aqui na clínica, e aí eu te pago o valor da hora, o que ele fez, ele ligou para o aluno, e falou, rapaz, vem ter aula comigo aqui, que você não paga nada para a clínica de matemática, pronto, é isso, aí depois ele me ligou, eu acabei dando aula por aqui, você quer que eu te passe algum dinheiro, aí eu fiquei assim, rapaz, então, você já percebe ali o front runner, tá bom, front runner, bem, então, vamos lá, o, voltando aqui, questão do número 26, front runner, é o mesmo que, efetuar transações no mercado, primário, desculpa, é, efetuar transações no mercado, por meio de procuração, quando a gente fala, é, o front runner, ele vai executar, sim, ações, né, operações, utilizando das procurações, mas ele vai executar, para, a, 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 a ação, para ele antes, e depois para você, bacana, então, letra B, efetuar transações no mercado, de postos de informação privilegiada, é também, né, e, letra C, efetuar transações no mercado, de postos de informação falsa, não, aí não, e letra D, efetuar transações no mercado, com grandes volumes de ativo, impactando nos preços, ah, gente, eu dei vários exemplos, para você aqui, do front runner, só que, o que tem que estar claro para vocês também, é o seguinte, é o que tem, todas ali estavam meio corretas, mas a última é a que está mais certa, por quê? Essa ação dele aqui, eu não sei se você percebeu, em todas as ações que eu falei aqui, o dinheiro, ele não foi para onde ele deveria ir, ele foi para outro lugar, então, ele impactou, a ação dele impactou agressivamente no mercado, então, por exemplo, aqui na clínica de matemática, eu tinha, aquele aluno ia me dar mil reais, por exemplo, com aquelas aulas particulares, certo? Ele ia me dar mil reais, aquele aluno, aí, como eu passei o professor, o professor falou assim, não, você me paga 800 e fica por isso mesmo, ou seja, para o aluno, ele vai fazer, porque para ele está mais barato, mas o professor agiu como o front runner, ele executou, ele executou para ele, uma ordem que eu falei para ele executar para mim, agora, acho que ficou claro, e aí, o que aconteceu comigo? Eu não vi dinheiro nenhum, e eu ia ver esse dinheiro, e ia pagar uma valor de hora a aula para ele, eu acho que agora ficou bem claro para você, e se ficou claro, coloca aqui para mim, que ficou claro para mim também, beleza? Eu acho que o exemplo, o exemplo é muito rico, a teoria, eu sempre lembro quando eu estou dando aula, que meu pai falava assim, meu pai fala que ele está vivo ainda, graças a Deus, fala assim, meu filho, sempre resolva muito exercício com o seu aluno, pois o seu aluno ama exercício, ele ama, ele ama, ele ama, bacana? Então, o segredo de uma boa aula está nos exercícios, então, já foi aqui a questão de número 27, a 26, a letra D, efetuar transações no mercado com grandes volumes de ativos, impactando nos preços, vamos lá, 27, a 27 fala o seguinte, Marcos, um cara bacana, ele trabalha na corretora como operador, opa, vamos lá, ele recebeu uma ordem de um cliente, seu, para comprar o volume de 10 milhões em ações de uma empresa, que possui pouca liquidez, gente, o que é pouca liquidez? Ela não está conseguindo transformar aquelas ações em dinheiro, está certo? Pouca liquidez é isso, é não conseguir transformar as ações em dinheiro, então, sabendo que esta ordem causaria um impacto nos preços das ações, Marcos decidiu comprar antes a ações dessa empresa, por sua conta pessoal, essa conduta é conhecida como, letra A, Insider Trading, letra B, Front Hunter, letra C, Shurning, e letra D, Chinese Wall, e aí? Bem, não precisa nem discutir, Front Hunter, porque ele está executando para ele antes, ele está executando para ele antes, não é isso? Maravilha, vamos lá, 27, agora foi, depois da 27, nós vamos para 28, o operador de bolsa de valores é funcionário de uma corretora, de valores, recebe uma ordem de compra de um determinado cliente, porém, antes de repassar essa ordem de compra, prioriza ordens de sua própria corretora, em detrimento das ordens dos clientes, essa prática, na questão de número 28, é conhecida como, searching, é shurning, insider trading, value at risk, ou front hunting, isso mesmo, letra D, front hunter, 28, está bem tranquilo, acho que agora ficou mais lógico para vocês, 29, um determinado profissional, teve acesso a uma informação, que não está disponível para o mercado, opa, informação privilegiada, é referente a uma certa empresa, ele decide então, contar para um amigo, opa, ele contou para um amigo, essa informação, o cara ainda é mexeriqueiro, está vendo aí? Ele decide então, contar para um amigo, essa informação, e esse amigo, compra ações da empresa, e agora? É esse amigo, é terceiros que foi privilegiado, você está me entendendo? É o amigo que foi privilegiado, não foi ele, ele teve acesso a informação, mas ele foi, passou para o amigo, para terceiro, nesse caso, a conduta do profissional é, uma conduta antiética, conhecida como front hunter, front hunter, front hunter é o que gente? Ele executa, olha só, é isso que eu queria destacar com vocês agora, eu acho que agora ficou mais claro para vocês, o que é o front hunter, então o front hunter é o que? Ele executa a operação do mercado, executando, mas antes para ele, então espera aí, o dono da, o chefe dele falou, executa isso, ele, opa, espera aí, deixa eu executar para mim antes, e essa execução antes para ele, impacta em muito, no valor do mercado, daquela, daquela ação, daquela situação, então não é o caso aqui, porque o terceiro é que foi privilegiado, está certo? Então depois aqui você vem, letra B, não é uma conduta antiética, não é uma conduta antiética, não é gente, não é, pois o profissional não obteve ganho com essa informação, não, ele não teve nada, o cara totalmente, é, letra C, é uma conduta antiética conhecida como shurning, não, não tem nada a ver gente, vocês ficam botando tanto inglês para vocês, você fica só amarelando aqui, e letra D, é uma conduta antiética conhecida como insider trading, isso mesmo, então lembra, o insider trading, ele utiliza de informações o que? Informações privilegiadas para ele, ou para terceiros, beleza? Então isso tem que estar claro para vocês, agora vamos lá, questão de número 30, questão de número 30, olha só, vamos lá, o funcionário, o funcionário da corretora de títulos e valores imobiliários, XXXX, em virtude de sua relação profissional com os administradores da empresa Y, toma conhecimento de que a empresa Y, cujas ações são negociadas na B3, irá incorporar-se à empresa W, opa, essa informação é boa, tal fato ainda não foi divulgado no mercado, hum, interessante, mas, como o funcionário A tem certeza de que a referida incorporação produzirá um aumento, nas cotações, olha lá, vai produzir um aumento nas cotações da empresa Y, passa a aconselhar os seus clientes a comprar tais ações. Então, neste caso, o funcionário A, lembra, o funcionário A, ele tem o quê? Ele teve acesso à informação privilegiada. E ele está executando uma ação, olha como vai ficar mais fácil você entender também, e ele está executando uma ação agora que vai impactar no valor do mercado. Então, letra A, poderia ter aconselhado seus clientes, poderia, somente após a ampla divulgação da incorporação referida ao mercado, ele poderia ter feito isso? Porque, se ele não fizer isso, ele está cometendo um crime. Letra D, letra B de Bosque, deveria ter requerido a autorização da empresa Y antes de aconselhar seus clientes? Não, isso não. Letra C, deveria ter publicado o fato relevante à empresa Y. Também não, gente. Letra D, violou o direito de preferência dos demais acionistas da empresa Y. Gente, o que tem que ficar claro para você? O frontrunner, ele não pode sair falando aí, saindo e comentando tudo. Então, desculpa, o insider trading, ele usa informações para ele, ou de terceiros. O frontrunner, ele executa para ele antes. Então, no caso aqui, o que a gente entende aqui? Ele não está falando nem de insider trade, nem de frontrunner. Mas ele está falando o seguinte, que esse funcionário da empresa Y, o mais certo, o mais correto para ele, seria o quê? O mais correto para ele, seria ele ter aconselhado seus clientes somente após ampla divulgação do mercado. Então, ele não poderia ter feito isso antes. Está bom? Então, isso que tem que ficar claro para vocês sobre essa parte aqui. Está bem tranquilo agora? Está bem bacana? Isso mesmo. Agora, eu queria comentar com vocês sobre algo que é de muito interesse e nós vamos usar muito daqui para frente. Então, isso aqui é uma coisa que todo mundo tem que estar ciente. Todo mundo tem que estar ciente. A gente fala o seguinte, é um outro tópico chamado conflitos. Conflitos de interesse. Conflitos de interesse. Bem, o que acontece quando a gente fala na ideia de conflitos de interesse? Pensa o seguinte, o banco está aqui. Aqui está o banco. Nesse primeiro exemplo, o banco, ele vai fazer o quê? Você tem aqui um agente superavitário e esse agente superavitário vai depositar o dinheiro no banco. Então, ele deposita dinheiro no banco e um CDB. Vou botar aqui um CDB. E o banco promete para ele pagar para ele 1%. Porra, puta negócio. Desculpa a palavra aí. Só que o banco tem que, você lembra que banco não é instituição de caridade. Banco é instituição financeira. Está certo? Então, o banco não é instituição de caridade. Banco é uma instituição financeira. Então, vai acontecer o quê? O banco vai pegar esse dinheiro aqui. Ele vai pegar esse dinheiro aqui e emprestar para o chamado agente deficitário. Ah, vou deficitário. E o que ele vai fazer, gente? Se ele quer ganhar dinheiro, ele vai cobrar esse dinheiro, por esse dinheiro, a maior taxa possível. Então, vamos dizer que ele cobre 12% ali. Ele consegue cobrar 12%. Então, no momento em que você, vamos supor que você seja o agente superavitário, deposita esse dinheiro ao banco, esse dinheiro passa a ser do banco. Então, ele é reconhecido no mercado como recursos próprios. Está bom? Ele é conhecido no mercado como recursos próprios. Aí você fala, putz, massa, está fácil, está show, está bacana, está tranquilo, está top, está top. Aí o que acontece aqui? Recursos próprios é o banco. Tá. Agora vamos mudar a situação. Se o dinheiro é do banco, ele vai cobrar o máximo que ele conseguir cobrar para ele pagar o mínimo. Então, aqui é o máximo que ele conseguir pagar para ele te pagar o mínimo. Agora, imagina o seguinte. que aqui você tem essa mesma instituição financeira que é uma administradora de fundos. Então, quando ela fala administradora de fundo, você vai depositar o dinheiro nessa instituição que está administrando o seu fundo, só que esse dinheiro não é da instituição. Não, esse dinheiro não é da instituição, não. Esse dinheiro é seu. Então, nesse exato momento, ela está administrando o que? recursos de terceiros. Está certo? Então, quando ela for, essa instituição, quando ela for pegar o seu dinheiro e colocar para emprestar, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o seu dinheiro e vai buscar o que? Ter, para um agente deficitário, o agente deficitário, ela vai buscar ter o maior... Vai passar por ela, acaba passando por ela, mas é aqui que ocorre o conflito, porque essa maior taxa que ela vai buscar aqui, ela vai estar aqui, ela vai prometer para você pagar a maior taxa. Então, vamos supor que fosse algo assim, vou botar aqui 10%, porque ela está administrando o recurso de terceiro. Então, vamos dizer, tem uma taxa de administração que ela vai cobrar, vamos dizer que ela cobre aqui 11%. Então, 1% fica com ela e 10% fica com você. Então, esse daqui é que é administrar esse conflito de interesse. E isso é muito conhecido como Chinese Wall. Esse Chinese Wall para confrontar essa barreira, essa parede de informações, esse conflito de interesse. E quando a gente fala nesse conflito de interesses, nesse Chinese Wall, a gente está falando sempre em segredos. de atividades. Então, ou seja, nesse momento aqui, o banco, ele está trabalhando com recursos próprios. Já nesse momento aqui, ele está trabalhando com recurso de terceiro. Então, quando ocorrer o conflito de interesse, ele vai buscar sempre o quê? Sempre segregar as atividades, ou seja, separar cada um do seu quadrado e colocar cada um para fazer o que tem que ser feito. Bacana? Então, isso que você tem que estar ciente aí. Então, vamos agora aos exercícios. Eu acho que ficou claro para vocês, não ficou? Se não tiver ficado, você bota aqui para mim. Para atender as normas de conduta conhecidas como Chinese Wall, uma instituição financeira deve o quê? Evitar o quê? Atuar como corretoras de títulos e valores imobiliários que apresentem risco de imagem. Gente, risco de imagem não tem nada a ver com isso, já falei com vocês lá atrás, não se preocupe. Letra B, segregar a área de compliance das demais áreas da instituição. Para com isso, gente. Segregar a área de compliance, o que tem a ver com compliance? Aqui eu estou falando de segregar as atividades, recursos próprios e recursos de terceiros, você tem que entender. letra C, manter o cadastro dos seus clientes bem segregado do cadastro dos funcionários. E letra D, você tem ali, segregar as atividades de administração de recursos próprios e de administração de recursos de terceiro. É essa a resposta. Então, você tem que saber separar o quê? Gente, o banco, ele trabalha com recursos próprios, mas a instituição financeira trabalha com recursos de terceiro. Tem que saber identificar. Por exemplo, você vai ter o Banco do Brasil, a área que trabalha com empréstimos e a área que trabalha com fundos de investimento. Então, você tem que ter essa ciência na sua cabeça. Bacana? Então, voltando aqui, próxima questão, questão de número 32. Ele fala assim, segundo o conceito de Chinese Wall, a segregação de atividades de gestão dos recursos próprios e de terceiros só pode ser feita através da constituição da empresa própria da administradora. Gente, vamos ler a questão de novo. segundo o conceito de Chinese Wall, a segregação das atividades de gestão de recursos próprios e de terceiros só pode ser feita através da constituição de empresa própria da administradora. Gente, não tem nada a ver com empresa própria da administradora. Você tem que entender o seguinte, quando você fala sobre Chinese Wall, você está falando o que? segregar as atividades. As atividades que estão relacionadas a o quê? A recursos próprios e recursos terceiros. E não é só a empresa de constituição, como é que é? Não pode ser feita só pela empresa própria da administradora. Não. Você tem que... Aqui foi um exemplo que eu dei. Está certo? Aqui foi uma situação que eu dei que pode ser o mesmo banco. Pode ser o mesmo banco. Mas em momentos tem situações que não é o mesmo banco. Então não é só a mesma. Você tem que saber segregar também. Por exemplo, vamos pensar assim, um condomínio. Fala condomínio, né? Aí você pensa assim, um condomínio, aquele condomínio que você manda na sua casa. Aí você tem o síndico. O síndico, ele é um cara que tem que tomar decisões com o dinheiro que tem do condomínio. Só que o dinheiro que ele tomar a decisão tem que ser em benefício do condomínio, em benefício de terceiros ou em benefício dele, o síndico. Você está entendendo? Então é nessa hora que você tem que segregar as atividades. Ele tem que saber separar as atividades. Quando for para ele tomar decisões que façam relação a ele, banco, a ele, síndico, é uma coisa. E quando ele for tomar decisões relacionadas a ele ou a os terceiros ou aos condôminos do condomínio. Acho que ficou bem claro esse exemplo para vocês também. Tá bom? Então voltando aqui, essa questão está errada, tá certo? Porque ela não pode ser feita somente através da constituição da empresa própria administradora, não. Tá bom? Questão 33. Em mercado de capitais, Chinese Wall é o mesmo que bolsa de valores chinesa, adoro essa. Que quando o cara vê chinês, o cara que estudou pouco, cestas de títulos e ações, cestas de títulos e ações negociadas na bolsa asiática. Olha que massa, gente. Letra C. Procedimentos de segregar as áreas conflitantes em uma instituição financeira. É, o pessoal está brigando muito por lá de lá, vamos separar aquele pessoal de lá. Letra D. Segregação das ações negociadas no mercado asiático que não podem ser negociadas em outros mercados. Gente, olha só. Quando você bater o olho aqui, você vai falar assim, gente, não tem nem o que discutir. porque asiática, chinesa, nada a ver. Então só pode ser a letra C. Você vê que aqui ele não falou de segregar atividades de quê? De administração financeira de recursos próprios e recursos de terceiros. Mas ele botou ali procedimentos para segregar as áreas conflitantes em uma instituição financeira. Então essa é a mais correta, não tem nem o que discutir. 33, letra C. Bacana? 33, letra C. Agora, a 34. Quando a gente fala assim, segundo o conceito de Chinese Wall, é obrigatória a separação da contabilidade dos papéis dos fundos e dos papéis da instituição administradora. Entretanto, a gestão deve permanecer conjunta. Gente, o item aqui, ele vai estar errado, porque o que você tem que estar claro para vocês aqui é que quando a gente fala em Chinese Wall, é você segregar o que? As atividades. Então ele está falando em segregar a contabilidade dos fundos. Não, é segregar as atividades financeiras da gestão de recursos próprios e de recursos de terceiros. Bacana? Então esse item 34 está errado. E 35, 35 diz o seguinte, num banco, a gente está aqui, 35, então a gente bota num banco, onde existe um possível conflito de interesse entre a gestão de recursos próprios e a gestão de recursos de terceiros, qual deve ser a atitude da instituição? Letra A, segregar as atividades. Letra B, suspender a atividade. Letra C, deixar fazer atividades por um tempo, não fazer nada, só pode ser 35, só pode ser letra A. Bacana? Então essa é a parte que você tem que ficar atento. Bom, 35 agora próximo, 36. O conflito de interesses, aqui ele não falou o termo Chinese, o conflito de interesses é uma questão extremamente sensível dentro do dia a dia do mercado financeiro. E para evitar este conflito, tem um mecanismo de segregação da administração, de recursos próprios, da instituição financeira, com recursos terceiros, que chamamos de letra A, marcação a mercado, vou falar para vocês mais para frente, letra B, Chinese Wall, essa é a resposta, letra C, derivativos, letra D, swap, vou falar tudo mais para frente, mas aqui nessa resposta é letra B, de bosque, Chinese Wall, bacana? 37. Segundo o conceito de Chinese Wall, as cotas de custódia entre papéis do fundo e os papéis da própria carteira da instituição administradora podem ser as mesmas, mas devem ser contabilizadas em separado. Ah, agora você gostou, né? Agora você gostou. Porque quando a gente fala, de novo, ele está falando aqui em contabilidade, contabilizadas em separado, gente, eu não estou falando de contabilidade, lembra, Chinese Wall, gente, olha só, gente, isso aqui você tem que tomar muito cuidado, Chinese Wall, a gente está sempre falando, a gente está sempre observando, que é a questão de você segregar as atividades na gestão financeira de recursos próprios e de recursos de terceiros. Então, aqui está falando de contabilidade, os papéis do fundo, não, para, 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 então, questão de número 37, errado, é separar conflitos de interesses. Então, agora, questão do número 38. Gente, quando a gente fala na questão de número 38, a gente está falando um pouco ali sobre, assim, seria uma questão que se eu fosse fazer o resumão com vocês, teria uma, é muita coisa para falar e tal, mas é o seguinte, ela é mais intuitiva, chama-se análise do perfil, aqui nós estamos mudando de tópico também, do perfil do investidor. Aí, na prova, você vai investir, aí na prova, você vai ver um trem chamado API. API. tá bom? Aí, você fala assim, o que significa isso, análise de investimento? Ela é bem intuitiva nesse ponto aí, pelo seguinte, deixa eu até arrumar aqui, porque vai ficar mais fácil para a gente. Pronto, arrumado, bonitinho, cheirosinho. Quando a gente fala assim, a análise de investimento, a análise do perfil do investidor, a gente está dizendo o seguinte, todas as vezes que você for fazer uma observação, é verificar se aquele investidor, ele compete, se ele tem condições financeiras, psicológicas, conhecimento, aqui, conhecimento, também para investir naquele ramo. Então, não basta só o cara falar, eu tenho dinheiro. Você vai perceber que muitas das vezes, você, quanto mais dinheiro você tem, mais você tem que estudar mais você tem que se qualificar, mais você tem que se especializar, justamente porque ter o dinheiro não te faz ser um cara que vai, porra, tirar uma onda. Não, você vai ter que ser sábio para entender a forma de investir aquele dinheiro da melhor forma possível. Então, quando o banco vai fazer uma análise de perfil do investidor, ele vai trabalhar essas lógicas. Então, ela é meio intuitiva, está certo? Essa região, essa parte da matéria, ela é mais intuitiva, assim, para você estudar. Então, assim, quando a gente fala assim, eu tenho que verificar a adequação do perfil do cliente, o produto que eu estou oferecendo cabe no bolso dele, é interessante para ele, ele tem condições de adquirir aquele produto, eu tenho que avaliar tudo isso. A situação financeira do cliente hoje, ou a situação financeira real do cliente, dá para ele condições dele ter acesso a esse produto. Agora, ele possui todos os conhecimentos necessários para compreender os riscos daquela operação, daquele produto, daquele investimento. Então, tudo isso você tem que ter em mente. E isso é que será cobrado nas questões. Bacana? Então, a gente fala o seguinte também, que as categorias, elas devem ser consideradas, por exemplo, assim, a classificação do investidor, quanto aos riscos, quanto ao perfil dos emissores, quanto às garantias, se tem garantia ali, ou os prazos de carência também. Então, tudo isso, e a gente vai falar muito disso no decorrer dos assuntos, aí vocês vão perceber que vai ficar mais lógico também. Então, as instituições participantes, elas também devem atualizar sempre o perfil, dos investidores no prazo não superior a 24 meses. Essa aqui cai bastante. Então, preste muita atenção. Deve ser atualizado num prazo não superior a 24 meses. Bacana? Então, essa é a parte boa que você tem que ter em mente. Colocando aqui, compartilhando a questão com você aqui, a gente tem aqui, no relacionamento com o cliente, quando dá recomendação de determinada modalidade do investimento, o profissional deve o quê? Priorizar suas metas e em seguida os objetivos do investimento de cada cliente. Letra B. Considerar e observar a situação individual. Olha lá. Ele não pode oferecer produtos para pessoas que não têm condição. Então, é considerar e observar a situação individual de cada cliente e suas necessidades. E evitar, por ética, investigar a tolerância do investidor ao risco. Opa, calma, não. Resposta aqui é a letra B. A letra D. Aconselhar investimentos baseados indistintamente em fatos, opiniões pessoais de mercado. Não. Gente, você tem que entender se o cliente tem um perfil. Você tem que entender se ele tem condições de conhecimento, se ele tem financeiro, o nível financeiro exato, exigido para aquela situação. Está bom? Tudo isso tem que estar na observação aí. A letra B é a resposta. 39. Análise do perfil do investidor, API. São atividades que não estão sujeitas às regras de conheça o seu cliente. Que know your customer. Letra A. Análise e classificação do risco de crédito de uma empresa aberta por meio de agência classificadora de risco. Gente, eu estou falando até o presente momento de instituições financeiras. Eu não estou falando de risco, não. Eu não estou falando do cliente que está no banco e que vai investir. Então, fazer uma análise e classificação do risco de crédito de uma empresa aberta por meio de agência classificadora de risco, não. Essa aí não faz parte da análise do perfil do investidor. Mas olha lá. Letra B. Captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira. Opa, boa. Custódia, guardar, distribuição e administração de títulos e valores imobiliários. Opa, isso. E letra B. Letra D, desculpa. Compra e venda de moeda estrangeira em espécie ou ouro em ativo financeiro. Então, fazer a análise do perfil do investidor e as atividades que não estão sujeitas ao conheça o seu cliente, conhecer ele, é o que? É análise e classificação de risco de crédito. Bacana, gente? É isso. Nós vamos parar por aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, é isso mesmo. Então, é aqui. Nós vamos parar por aqui e em breve vai ter mais. Tá bom? E aí eu quero que você já vá exercitando, fazendo os exercícios, ficando bem esperto, ficando bem atento. Mas eu gostei muito de estar com vocês nesse dia de hoje. Nós estamos quase finalizando o módulo 2. Nós partimos para o módulo 3. Perceba, já são 30 e tantas questões, né? Então, muito obrigado por você que ficou até aqui, até o final e depois nós vamos botar quente aí. Galera, é isso. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.